salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição bora fazer o evento sazonal aqui que tem lá no super 7 vamos ver que tem super 7 corvette 2009 olha só hoje a gente vai pegar o post 911 mais um vamos ver que tem aqui na loja do forza tom aqui ok não tem esse carro vai ter que pegar né tem uns desafios com ele ao lula aqui apelar um corrida de rally classe s1 vamos começar logo pelos mais fáceis aqui ó vamos lá vamos lá a placa de perigo aqui ó a gente tem que pular aqui com carro s1 340 metros esse aqui tá chatinho viu e esse aqui tá chatinho cara vai 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 343 é qualquer carro s1 eu fui com esse salen que salen s1 turnagem tá compartilhada deixa eu ver qual é o próximo aqui tem uma uma área de velocidade classe USB 136 km por hora beleza vou ficar daqui ó bora e bora bmw vai 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 150 150 pode essa aqui é a bmw 2002 com esse design a não bmw 2002 1973 ah tá vamos ver o próximo evento aqui ó vamos lá vamos lá a gente tem vamos fazer essa corrida logo de cross com aquele carro chato bora entrar nesse aqui ó evento de rally classe a eu vou com o carro do reme da turnagem tá compartilhada e o patrick tá igual o jason só entra no forza para fazer sazonal oi denkyone beleza e a tempestade e a tempestade e ficou legal em combinou com esse carro e agora bora bora e 247 o máximo desse aqui e limitou limitou e aí parece que tá todo mundo com essa média aqui bora tem outro que eu fiz nossa achei que era para ir reto tem outro que eu fiz que é que eu acho que tem mais sinal que esse aqui é o rosa com verde até que é bonito os carros mas faltou barulhão cadê o barulho do v8 meu deus vai cair de cara cadê o barulho do v8 esse lugar aqui é engraçado dependendo do carro você bate lá na ponte bora peraí que agora eu respondo aí vira, vira, vira cara é por aqui velho ai eu fico perdido nessas corridas de cross perdido vou buscar um café ali acordei agorinha acordei agorinha meu deus que responsabilidade é o frio, acho que o frio dá uma segurada na gente né dá uma segurada bora carro elétrico bora carro elétrico pule 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 carro elétrico vira pronto boa, boa boa carro elétrico carro elétrico vamos ver o próximo evento aqui ó a outra corrida aqui velho tem 3 corridas hoje vamos nessa aqui bora entrar aqui nesse evento aqui ó o laranja com azul tá compartilhado bora, bora, bora ah tem um vídeo que eu vou procurar o cara pulou 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 o cara pulou da expansão da Hot Wheels ah, eu sabia que ele ia cair no meio do nada né a imagem do Horizon México que fica é só tipo um papel com desenho não pode ter o Horizon México né senão ia ficar muito pesado o jogo mas eu queria saber como que ele chegou até moça, ele ficou descendo, descendo, descendo até praticamente a distância né aí ele atravessou a terra é tipo um PNG isso mesmo ah, ele atravessou a cartolina bora, bora ih rapaz, eu esqueci de verificar se o adesão tá funcionando eu acho que não né porque até agora ele é bugado tem que ficar olhando bora, bora, bora oh, é isso é o Bien ó, chegou um mexicano aí na live como estás? cadê meu, meu meu espanhol rasgado cadê meu espanhol rasgado? vai véi, vai ih, eu acho que eu vou perder não dá um jeito hein rapaz, eu ando sem trava antigamente eu andei muito tempo com trava eu achava que não dava assim pelo menos eu né mas quando alguém consegue andar sem trava todo mundo consegue não tem como meu Deus eu não vou ganhar essa corrida não véi os caras não freiam mano e quando freia freia nos pontos assim que, pô, aí parece um safety car véi nossa vou perder o check hein 70% véi será que dá pra buscar aquele cara ali? ferrou hein vai ter que dar bora, bora, bora bora olha, ele tá cansado já hein olha, o carro do cara não precisa frear não véi meu Deus nossa senhora vou perder botou de lado botou de lado nossa quase hein quase hein no finalzinho essa aqui foi épica essa aqui foi épica já que meu Deus do céu quase que eu perdi a corrida aí aí ia ficar feio vamos ver qual que é o próximo aqui tem mais uma corrida aqui véi, ó de velocidade S2 vamos lá bora entrar aqui no evento de carro elétrico eu compartilhei aqui o Evija a Lotus lançou um parecido com esse é nome de mulher também é só que ele é é a combustão o o personagem da série Car uau testou esse carro e falou que é um dos carros mais divertidos que ele andou e com preço muito em conta comparado com outros modelos bora eu acho que vai ser um dos últimos carros que a que a Lotus vai fazer a combustão a Lotus quer focar nos elétricos com essa pegada que a Lotus tem que é carros que são ótimos pra você levar pra um pra pista os carros que te dão prazer de dirigir bora 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 o pessoal fala que quando a pessoa fala ah carro é carro carro é não sei o que eu só quero carro pra fazer isso aquilo aí pega o cara e coloca dentro de um carro esportivo ele muda de ideia na hora muda de ideia na hora agora uma coisa que não vai mudar a minha ideia me colocar num carro elétrico e achar que eu vou preferir um carro elétrico do que um carro barulhento peraí carro que eu quero espirrar Rimac peraí Rimac eu quero espirrar pô esse jogo aqui o que ele tem de bonito ele tem de bugado né é um jogo que a beleza dele esconde o tanto que ele é bugado esse carro aqui na expansão da Hot Wheels deve ser bom né porque ele acelera muito eu não sei né se ele for AWD se ele tem que ser AWD talvez não mano e no Forza 5 cara que eu testei ontem dá pra pôr motor V8 no Nissan GTR velho R34 ele vai pra classe B velho nossa eu fiquei de cara mano eu fiquei de cara top demais vamos ver o próximo evento que eu acho que agora a gente vai fazer aqui ó tem a caça ao tesouro vamos ver se vai mostrar direto pra mim estregam e sempre estregam um padrão estregam um padrão estrela dourada estregam gente tá escrito estregam ali o Mike Brown fez o supletivo na mesma escola que eu é por isso que eu tô bugado aqui eu tô lendo eu não sei ler mais não V.E.S detonam na área e sempre estregam putz grila cara a gente tem que fazer um desbravador vou pegar esse jaguar aí ó ah é o desbravador das dunas desbravador das dunas blancas beleza vamos lá vamos fazer aqui essa bomba travou meu Deus gente deixa eu fazer esse negócio aqui peraí ai meu Deus física física aí ó pronto aqui ó tá aqui gente ó aí beleza tem que fazer o desbravador tá das dunas blancas o desbravador prego na areia aí depois nossa prego na areia aí depois tá aqui ó vamos lá aqui ó tá bem do lado desse caminhãozinho aqui ó do lado do caminhãozinho vamos procurar o próximo aqui ó agora a gente tem que tirar uma foto lá nas dunas blancas nas dunas blancas é que as dunas blancas ó nossa que foto bonita parece que eu tô lá em Dubai ó easy vamos fazer aqui a corrida online agora ainda bem que é corrida é corrida de velocidade né de achei que era corrida de rua ó olha olha os draivata tudo noiado ó vagabundo ó o outro aqui ó ó vagabundo bora vagabundo vamos 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 se desse pra pegar o Porsche RWD eu pegaria hein olha o tanto que esse jogo é bonito cara nossa eu acho que sábado eu acho que eu vou fazer evento sazonal do Horizon 4 bora 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 vamos 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 essa curva aqui ou eu bato na casa do Mike Brown ou perco o cheque ou então eu passo lento e consigo boa 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 cadê meu café paloma vamos fazer aqui o Forza Tom agora a gente já pegou Lotus Evija e a gente tem que atingir 322 quilômetros por hora lá nas Dunas Blancas 322 quilômetros né ah já conseguiu qual que é o próximo agora aqui ah a gente tem que ganhar 10 habilidades de extremas tem que ser aéreas né vamos ganhar habilidades extremas aqui aéreas pulando e saltitando nas Dunas Blancas né obviamente cadê não deu não aí deu deu ó é só ficar pulando aqui só ficar pulando nas Dunas Blancas agora é o que vença uma corrida de rua pelo menos é uma só né então vamos pegar uma corrida de rua qualquer aqui tem que comprar o Chip Ganask ele vai sair da loja ah é um dos carros elétricos né ah ah ixi então se esse carro sair da loja aí o pessoal vai ficar doido a galera vai comprar nesse carro aí vai comprar um monte aí os caras compram eles lá no leilão né tem que ter certeza que vai sair da loja compra no leilão porque o carro tá popular no evento sazonal espera duas semanas não tem mais nenhum lá o cara fica bilionário no Fusa eu já tive meu primeiro bilhão aqui no Fusa o meu primeiro bilhão aí depois eu comprei nossa eu comprei umas 50 Nissan GTR Nismo Aventador SVJ e doei tudo pra começar o dia de tudo porque eu não tava aguentando mais de 5 em 5 minutos um perguntava como é que você tem esse dinheiro tudo eu ganho dinheiro jogando eu fico impressionado no YouTube só tem vídeo de como ganhar dinheiro como ganhar dinheiro fácil e rápido ganhe 20 milhões em 10 segundos meu Deus nossa esse carro aqui é muito apelão na campanha esses carros são ótimos né você botar uma no modo online aquela McLaren aquela McLaren F1 GT meu Deus do céu aquele carro ali é como que coloca um carro daquele no jogo é loucura muita pelão ah então tem que vender esse carro aí né gente terminamos aqui o evento sazonal hein muito rápido nem precisou fazer da explosão da Hot Wheels pra gente ganhar pontos extras esse aqui tá dando 5 esse aqui tá dando 2 beleza beleza quem comprar os produtos da Overclock não esquece de me marcar lá no Instagram zeramos aqui e vamos esperar a série 11 né as novidades da série 11 aí que vai chegar pra gente novas áreas de velocidade a loja do Forza Tom com Forza Points novos carros novos colecionáveis da série 2 um o o o o o o o